Ainda nesta manhã, por volta das 8 horas e 30 minutos, equipe do SAMU foi acionada para este acidente na Avenida Tupi, em frente a um supermercado na zona norte aqui de Pato Branco. Um senhor idoso foi atropelado por esta motocicleta. Ele sofreu ferimentos na região da cabeça, recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e encaminhado logo em seguida para a unidade de pronto atendimento em Pato Branco. O condutor da moto não se feriu. O condutor da moto não se feriu.